E aí teus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 Clubes UFC galera E hoje temos mais um react aqui no canal galera Mas dessa vez é um react meio que diferente Eu vou reagir a paródia Arthur Bosso canal Sua bola eu vou pegar Larararara Aí tem que também entre parênteses fute paródias Eu não sei se foi fute paródias que fez Mas tá postado no canal Fanático UFC Se foi vocês que fizeram, então crédito aí pra vocês E tomara que eu não leve nenhuma de copyright nessa música né mano Porque isso acaba prejudicando demais o meu canal A paródia foi postada faz uma semana e já tá com 133 mil visualizações Deve tá bom né mano, vamos ver como é que ficou Mas antes de eu começar a ver essa paródia Eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like E ative o sininho pra receber a todos os vídeos que eu postar aqui Beleza? Então, bora ver né É, a nova paródia é, é, já tá aqui Ah, a nova paródia já tá aqui O Fute Paródia já tá aqui O Fute Paródia já tá aqui Podem se esforçar e se lamentar Tem dia que a goleira dá cisma de tudo pegar Vai cabefiar, ele vai pegar Se for uma porrada ele se insica pra alcançar Podem tentar o gol Mas o goleiro vai vir lá e dizer Sabe o que? Olha essa bola eu vou pegar E laraiaraiá Só falta eu vou pegar E laraiaraiaraiá Vai, tu gente E laraiaraiaraiá Sabe o que eu vou pegar E laraiaraiaraiaraiá Mas a mais gostosa não é aquela no chão Não é a do porradão É a que vale um grande título, ladrão Mas ainda assim tem umas como falar pra você hein Meio que tipo pica-pão antigo Doidão até demais Eu vou olhar, pode vir chutando ou cabeceando Vou salvar mais um, não vai marcar nenhum Olha, pode vir cavando, até no mano a mano Vou salvar mais um, não vai marcar nenhum E essa bola eu vou pegar Só falta eu vou pegar Levou o som, bateu a pílula E essa bola eu vou pegar Gostou, compartilha e enche seu like de clique Nossa, que legal de paródia está lançando mais um hit Nossa, mano Então galera, eu vou aqui falar pra vocês que, mano, que paródia top mesmo, velho, mano Muito boa, eu gostei demais Eles botaram ali algumas defesas muito boas do Arthur Às vezes ele dá aquela esfrangadinha lá, pá, mas a gente tem que entender Não é um goleiro profissional, mas o cara pega muito no gol E sentir também que ele era jogador de linha e foi agarrar Porque, não sei, né, mas o cara agarra bem Se vocês gostaram do vídeo, tem que se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho pra receber a todos os vídeos que eu postar aqui Comente também mais paródias pra eu reagir Vídeos relacionados a futebol Porque eu vou estar reagindo aqui pra vocês E também assistam ao último vídeo do canal que eu postei ontem Eu postei ontem bem tarde mesmo porque deu ruim no meu PC Então não deu pra postar cedo Eu ia postar, o que, umas 6 horas E o vídeo saiu umas 9 e meia, praticamente Assiste lá, mostrei nos 12 estádios da Copa do Mundo O vídeo tá muito top mesmo, velho Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui, ó E vão estar na descrição do vídeo Por hoje é isso Grande abraço do Francesco É nóis Fui Tchau